Estamos de volta, show livre! Vamos junto! Vamos junto! Se você quer ser a certa, faço papel de errado Eu abro mão da razão por nosso amor Eu tô querendo o seu flor, querendo o seu brilho de novo esse jeito A mão do Rodrigo Oliveira, muito obrigado por esse diamante, meu velho! Estamos juntos! Se você quer ser a certa, faço papel de errado Eu abro mão da razão por nosso amor Essa aqui é pra mulher que tá brava com você, tá? Se liga! Tô com saudade, diz que me ama Me tira da sala, me chama pra cama Quero dormir ao seu lado, te abraçar e ser seu cobertor Acorda com seu bonde e ouvir você dizendo acorda, amor E se eu fiz algo errado, eu te perdoe a intenção Acaba com isso e me dá o seu perdão Eu tô querendo o seu corpo Eu tô querendo o seu corpo Tente logo esse jeito Se tudo isso é um jogo, já ganhou Já ganhou Se você quer ser a certa, faço papel de errado Pode ser! Eu abro mão da razão por nosso amor Fica assim comigo não, poxa! Eu tô querendo o seu fogo, tente logo esse gelo, se tudo isso é um jogo, já ganhou, já ganhou Faça o papel de errado, eu abro mão da razão por nosso amor Eu abro mão da razão por nosso amor Tô de coração, tô de corpo e alma, tô nas suas mãos, fica bem meu bem, quem tá de coração mais uma vez Tô de coração, essa música da título é meu segundo CD, vai no André Renato, de corpo e alma, vem que vem Vamo que vamo que vamo, vamo que vamo que vamo, vem, vem, vem que vem Vamo junto Ajuda a gente, solta a voz Ouve esse som pra você desgrilar, não pode acreditar, existe outra pessoa Você tem o que eu preciso, que eu mereço, o nosso amor eu reconheço, tá bolando à toa Pra quem mexer, se o time tá ganhando, a gente tá se amando, tá tudo dando certo Sou tanto ser, você também é toda minha, a gente enorme de conchinha Cada vez mais perto, mais perto, mais perto Você mora aqui dentro, será que não vê? Eu passei tanto tempo procurando você, você, nosso amor nunca pode calar Nesse beijo, então pode cantar, vem Tô de coração, tô de corpo e alma, tô nas suas mãos, fica bem meu bem Tô de coração, tô de coração Tô de coração, tô de coração Tô nas suas mãos, fica bem, meu bem, se atar Como se fosse no show, vai! Tô de coração Vamos fazer disso aqui o nosso show, tá? Você que tá em casa, fica à vontade pra interagir Tô de coração, canto outra vez Tô de coração Tô de coração Fica bem, meu bem, vem Vamos, 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 vamos Tô de coração Tô de coração Tô nas suas mãos, fica bem, meu bem, se atar Alô, tudo de novo! Essa gravei com tudo de novo Meu parceiro Alindinho Já pensou nós dois Numa viagem pra Floripa Eu, você e Deus No próprio Cristo Redentor Imagina só Nós dois no show de harmonia Lá em Salvador Lá na ladeira do Pelô Se liga nesse papo Hernani de Souza e Bruninho César disseram assim Se banhar no mar Curtir o lindo sol do Maranhão Fazer de Fortaleza o Ceará Pescar nas águas negras do Pará Vila e Poá Eu vou te aquecer com chimarrão Feito um sol do sertão Feito um sol do sertão A nossa luz é o que eu mais desejo Vamos curar Brasília com nosso beijo Nossa paixão é um modão sertanejo Nossa união goiabada com queijo A nossa luz é o que eu mais desejo Meus parceiros de composição Vamos curar Brasília com nosso beijo Nosso beijo Nossa paixão é um modão sertanejo Sim, sim Nossa união goiabada com queijo Lá na lê, lá na lê, lá na lê Lá na lê, lá na lê Lá na lê, lá na lê, lá na lê Lá na lê, lá na lê Acho que a gente falou quase do Brasil inteiro Isso aí, Xolinho Essa música aqui eu tive o prazer de lançar em 2016 No meu segundo CD Hoje ela é um sucesso na voz de um amigo chamado Ferrugem Se você conhece, fica à vontade pra soltar a voz com a gente, tá? Se você não conhece, presta atenção Que é uma das músicas mais bonitas que eu já gravei na minha vida Fomos um casal de invejar E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta As vezes eu me interessa Só assim, um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Nenhuma pontinha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV Vejo na TV um filme repetir Lembrar que não lembrar Lembrar do nosso amor Tato o meu coração Em minha vida fez Tanta alta eu quero só vocês Nós tínhamos defeitos Nós tínhamos defeitos E os efeitos Não fiz acreditar Pra mim não atrasou Pra mim não atrasou Não, 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 não E se eu te disser que não tenho Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade No nosso show fala assim Durante o nosso show você vai me ver citando várias e várias vezes um cantor em especial Porque esse cara mudou a minha vida como cantor e principalmente como compositor Ele acreditou nas minhas loucuras, fez minhas loucuras virarem diamante Eu tô falando de um maluco chamado Ferrugem e tô falando de uma loucura chamada Minha Namorada Presta atenção, é isso Quer ser minha namorada, dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada Alô, Cleitinho Persona, muito obrigado por esse presente, viu, meu velho? Oh, num beijo de pipoca Pendo até sessão da tarde Eu tenho sériozinho Em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Põe seu amor na minha Acho que essa vez é pra... Nós dois dormindo de... Que nem no show, que nem no show Quero daquele jeito Canta outra vez, vem, vem Põe a sua mão Vem, só falta você me re Canta todo mundo, vem, põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou num dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Tem um outro maluco que acreditou em mim Chamado Tiaguinho, se liga Sou louco insuficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você tá suja Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Você já sabe qual é Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando e não pra alguém o que está do seu lado Ponto braço Aí Essa aqui eu tive a honra de participar Ao lado de grandes idos meus Dessa música é para Para de dizer que você me quer longe Eu ainda vivo no seu coração Para de mentir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor Não quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar E aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer nas pazes já não dá Tua paciência não é a mesma de quando a gente se conheceu Tudo mudou, você e eu O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor E já não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim, madrugada não tem fim E você cada vez tá mais longe de mim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Excluí seu celular Esqueci da sua rua Como eu fui me apaixonar Por alguém Eu sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sei que isso vai, 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 vai Sei que isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você ir Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser bem das boas melhoras Chega dia a dia, não tem mais solução Não, 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 não Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Você nunca me amou Você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Essa música aqui eu tive o prazer de compor e ela é um dos pagodes mais executados na América Latina no ano de 2018 Uma música chamada pra você acreditar Alô, Cleitinho, pressiona Pensa que eu não reparei Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim Que dentro de mim o amor se fez Cantado, 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 eu quero só vocês Foi o que eu falei Aqui é o nosso show Você que tá em casa Arrasta a cadeira, arrasta o sofá E tira a onda como se estivesse no nosso show Tá? Está valendo Te perder Inclusive, canta comigo agora Vem Vem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Vem, 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 vem Eu não faria a pressão vencer Que não gostaria de perder você De perder você Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Eu não faria a pressão vencer Que não gostaria de perder você De perder você Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Quando você estiver sofrendo no coração Pensa nessa música aqui Nessas letras aqui Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que some Quem dera eu acordar Se amanhã Sem lembrar de nada Nem em seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que estou bem Que não me abalei Agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos E pra ti você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração Sorrir com o coração chorando Vem E se você Me abraçar Me abraçar Eu vou fingir Sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda está namorado Toda vez que... Eu queria estar na casa de vocês agora A gente está fazendo esse bagote juntos Isso é louco Estão faltando vocês Eu não estou acostumado a cantar Tinha que ter o pessoal gritando aqui Vamos juntos Preparado pra te ver Pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembrar Me lembrar De tudo que eu faço Tenho um pouco de você Vou tentar gelar O vinho pra tomar Mas vou beber seu beijo Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Mas eu tô mudando Eu tô aprendendo Me ajuda a cantar Não vou ficar aqui te esperando A vida toda O tempo passa e a fila anda Gostar eu gosto muito Mas eu não sou mais criança Você não passa segurança Orgulho todo mundo tem Não sou de me arrepender Mas amar sozinho Não tá me fazendo bem Me ajuda a cantar Me enchei meu celular Ligava a madrugada inteira Eu perdi meu sono por besteira Foi inocência minha Achar que você ligaria Mas eu também fiquei na minha Mas eu também fiquei na minha Mas eu também fiquei na minha Se fosse algo que eu amava Eu não ia me conter Enquanto eu não conseguisse Eu tô mudando Eu tô mudando Vem, 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 vem Mas eu tô mudando Eu tô aprendendo Sua indiferença só pra me fortalecer Você vai notar Quando a gente se vê Algo diferente Entre eu e você Mesmo te amando Tô te esquecendo Só Deus sabe o quanto isso Está me doendo Com você Acorda Antes do nosso fim Não vai ser Valeu, xodó Valeu, xodó Mas eu tô mudando Eu tô aprendendo Sua indiferença só pra me fortalecer Você vai notar Quando a gente se vê Algo diferente Algo diferente De eu e você Mesmo te amando Tô te esquecendo Só Deus sabe o quanto isso Está me doendo Com você Acorda Antes do nosso fim Não vai se acostumando A viver sem mim Pensa naquela pessoa Que tá fazendo o seu coração sofrer E fala pra ela Eu tô mudando Eu tô aprendendo Quem gostou De eu tô mudando Bate palmas Essa música aqui É uma das minhas preferidas Eu também compus com o Cleitinho Persona Hoje ela tem mais de 10 milhões de views Na voz do Davizinho Chama-se Todo Amor do Mundo Dessa vez Não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pare agora e não dê nenhum passo a mais Senta aqui Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre a tona vem e nos detona Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo o amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afasta você de mim? Para de gritar eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Você quer um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo o amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afasta você de mim? Para de gritar eu não vou mais te escutar Agora sou eu, agora sou eu Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Eu amo essa música Essa daqui eu peguei emprestada também do Tudo de Novo Autoria minha e Rodrigo Oliveira Faltando o assunto Eu não sei o que tá acontecendo Mas tô vendo a gente se empolgando Você não pergunta como é que eu tô Nunca mais tomamos banho juntos Tudo em paz Mas tá faltando assunto Onde é que o nosso amor estacionou Ah, como eu queria que isso tudo fosse só um exagero meu Mas tá fazendo tanta falta Aquele amor que você prometeu Meu coração Fala alguma coisa Se pra você tanto faz Se pra você tanto faz Meu coração tá entendido O que ele tá sentindo Nosso amor subindo Nosso amor subindo Nosso amor subindo traído E só eu correndo atrás Meu coração subindo Meu coração subindo Meu coração tá cobrando O que o seu não tá subindo Nosso amor tá acabando Se pra você tanto faz Eu nem te cobrar Eu nem te cobro mais Eu nem te cobrou mais Me de tende a esconder Tanto sofrer Mas lamentam tanto em ver você sofrendo Sim, queria poder te fazer sorrir, sorrir E fazê-la esquecer esse romance Pra isso eu só preciso de uma chance Que tal você deixar eu assumir a de confiar Que não há nada a perder E o pior que pode acontecer é eu me apaixonar E você nunca quer esconder Só há um jeito de saber e é do meu Somos você e eu sofrendo de dançar Porque sofrermos separados e unidos vai ser bem melhor Vai ser bem melhor E não vê quem eu estou a ser escuro Não é difícil ver o quanto estou a fim Olha pra mim, olha pra mim É um bastante pra dizer que sim E não vê que eu estou a ser escuro Não é difícil ver o quanto estou a fim Não tem mais saída Olha pra mim Olha pra mim É um bastante pra dizer que sim É bem-vindo ao mundo dos desencapazes Eita Se quer voar, quem sabe canta Se quer voar, já que meus planos não são seus Pra não doer Quer voar, tudo bem Quer voar, tudo bem Não sou eu quem vai te segurar Se meus passos te atrasam Se meus passos te atrasam Quem sou pra impedir você de ver colar Vai ficar tudo bem Siga seu caminho sem saber onde vai dar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Sem ter medo de errar Faça do seu jeito Já que não me restam Já que não me restam opções Já que meus planos não são seus Pra bem longe dos olhos meus Prefiro não poder te ver Ouve meu coração Quem sofreu Já que meus planos não são seus Pra bem longe dos olhos meus Não doer Prefiro não poder te ver Pra não doer É bem-vindo ao mundo dos desencapazes Já que meus planos não são seus Pra bem longe dos olhos meus Não poder te ver Não poder te ver Compre meu coração De sofrer De sofrer De sofrer Compre meu coração De sofrer De sofrer Compre meu coração Viva aqui comigo Vai ser um castigo Amor Amor Quando você partir Fica aqui comigo Amor Quando você partir Fica aqui comigo Mas não poder te ver Compre você aqui comigo Não poder te ver Compre meu coração Se meu coração chorar Quando eu cair Diz quem vai me levantar Sabe quantos beijos tenho pra te dar Não, não vai embora enquanto não quitar Cada beijo que me deve eu vou cobrar Não vem sem me deixar, estou desesperado Esse é meu defeito, não aceito o fim E não vou deixar você sair de mim Tenho ainda muitos sonhos pra sonhar ao teu lado Sabe quantos beijos tenho pra te dar Não, não vai embora enquanto não quitar Cada beijo que me deve eu vou cobrar Não vem sem me deixar, estou desesperado Esse é meu defeito, não aceito o fim E não vou deixar você sair de mim Tenho ainda muitos sonhos pra sonhar ao teu lado Fica aqui comigo, vai ser um castigo Amor, não tem você aqui Essa música aqui eu tive a honra, o prazer de compor E a honra de cantá-lo ao lado de ninguém mais, ninguém menos Que um cantor, que um cara chamado Pericles Faria Eu costumo dizer que essa música deveria se chamar Pericles Faria Mas eu batizei essa música de Linda Voz, que é o outro nome dele Só que ela é mais conhecida como Olá Hoje eu te vi pela televisão Mostrando ao seu povo aquela canção Cativando a todos com a sua voz Cá entre nós Que linda voz Não sai espalhando Mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado ao seu bom dia Quero eu anoitecer E eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atrás Buscando o mar Ouça essa canção É a mais importante É o mais resumido agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas a mais importância eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar Quando amanhecer Com orgulho no peito Poder dizer olá Olá Hoje eu te vi Pela televisão Eu já apresentei antes Mas não custa, né? Nando Barieiro Cleisson Leandro Jordan Alves Paulinho Ribeiro Maurício Lima Bruno Olli Nossa técnica Gabriel Postigo Vinícius E Pepe Essa é minha banda Patente alta Essa é minha banda Bigode Grosso Respeito E muito prazer Pra quem não me conhece Meu nome é Lucas Morato E quem gostou Faz barulho Mas faz barulho De verdade aí Até as próximas Jon Libri E Perfeito É um é resumido agradecer O resto do refrão que eu fui te fazer Mas não bate por nós se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer Concuro no peito poder dizer Oh, 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 oh Não era pra acabar Eu falei, tipo, graças a Deus Amém 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 Obrigado.